Instrução Normativa 01, de 15 barra 01 barra 97 Disciplina a celebração de convênios de natureza financeira que tenham por objeto a execução de projetos ou realização de eventos e da outras providências. O secretário do Tesouro Nacional, no uso das atribuições, que lhe confere a portaria, GM nº 7.1, de 8 de abril de 1996, combinada com os artigos 155 do Decreto nº 9 e 3.872, de 23 de dezembro de 1986 e 9 do Decreto nº 1.745, de 13 de dezembro de 1995, Artigo 1º. A execução descentralizada de programa de trabalho a cargo de órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, que envolva a transferência de recursos financeiros oriundos de dotações consignadas nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, objetivando a realização de programas de trabalho, projeto, atividade, ou de eventos com duração certa, será efetivada mediante a celebração de convênios ou destinação por portaria ministerial, nos termos desta instrução normativa, observada a legislação pertinente. § 1º. Para fins desta instrução normativa, considera-se § 1º. Convênio. Instrumento, qualquer que discipline a transferência de recursos públicos e tenha como partícipe órgão da Administração Pública Federal, direta, autárquica ou fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista que estejam gerindo recursos dos orçamentos da União, visando a execução de programas de trabalho, projeto, atividade ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação. § 2º. Concedente. Órgão da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista, responsável pela transferência dos recursos financeiros ou pela descentralização dos créditos orçamentários destinados à execução do objeto do convênio. § 3º. Convenente. Órgão da Administração Pública direta, autárquica ou fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista, de qualquer esfera de governo ou organização particular com a qual a Administração Federal pactua execução de programa, projeto, atividade ou evento mediante a celebração de convênio. § 4º. Intervenente. Órgão da Administração Pública direta, autárquica ou fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista, de qualquer esfera de governo ou organização particular que participa do convênio para manifestar consentimento ou assumir obrigações em nome próprio. § 5º. Executor. Órgão da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista, de qualquer esfera de governo ou organização particular, responsável direta pela execução do objeto do convênio. § 6º. Contribuição. Transferência corrente ou de capital concedida em virtude de lei, destinada a pessoas de direito público ou privado sem finalidade lucrativa e sem exigência de contraprestação direta em bens ou serviços. § 7º. Auxílio. Transferência de capital derivada da lei orçamentária que se destina a atender a ônus ou encargo assumido pela União e somente será concedida a entidade sem finalidade lucrativa. § 8º. Subvenção social. Transferência que independe de lei específica, a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, com o objetivo de cobrir despesas de custeio. § 9º. Nota de movimentação de crédito. Instrumento que registra os eventos vinculados à descentralização de créditos orçamentários. § 10º. Termo aditivo. Instrumento que tenha por objetivo a modificação de convênio já celebrado, formalizado durante sua vigência, vedada a alteração da natureza do objeto aprovado. § 2º. A descentralização de execução mediante convênio ou portaria somente se efetivará para entes que disponham de condições para a consecução do seu objeto e tenham atribuições regimentais ou estatutárias relacionadas com o mesmo. § 3º. No caso de destinação por portaria incorporar-se a mesmo plano de trabalho apresentado e do qual constará obrigatoriamente termo de compromisso, obrigando-o ao disposto nesta instrução normativa. § 4º. A obrigatoriedade de celebração de convênio não se aplica aos casos em que lei especifica a disciplina e a transferência de recursos para execução de programas em parceria do Governo Federal com governos estaduais e municipais, que regulamente critérios de habilitação, transferir montante forma de transferência, e a forma de aplicação e dos recursos recebidos. § 4º. A BRASO A RUthing § 5º. A BRASOA. A BRASO VLGEL